E estudantes da rede estadual foram hoje às escolas para passar por uma avaliação. Já os alunos da rede municipal começaram nesta segunda-feira as aulas online. Assim foi o retorno das atividades nas escolas estaduais do Rio nesta segunda-feira. Ainda não foi de fato a volta das aulas, mas sim uma avaliação dos alunos que compareceram às unidades conforme agendamento. O objetivo é saber se os 10 meses de pandemia causaram algum impacto à aprendizagem. Para mim é melhor aqui, porque em casa não estou tendo muito recurso, a internet lá onde eu moro é ruim. Eu prefiro online para ela. Ela prefere presencial. O retorno às aulas nos colégios estaduais está previsto para 1º de março no sistema híbrido. O aluno poderá escolher entre o ensino online ou presencial. A expectativa é de que 70 mil alunos retornem às salas. Já na rede municipal, as aulas voltaram de forma remota nesta segunda. A previsão de retorno das aulas presenciais é para o dia 24 de fevereiro, começando pela pré-escola, 1º ano e 2º ano. Os demais estão previstos para voltar em março e abril. Mas nem todos são obrigados a aderir ao sistema presencial. Nada substitui elas estarem na escola. Então, mesmo eu dizendo que eu sou contra o retorno presencial, eu reconheço que é uma situação que a gente está vivendo e que a gente tem que lidar da melhor maneira possível ou da menos pior. Para evitar aglomeração, a quantidade de alunos nas unidades escolares vai depender das condições epidemiológicas de cada região administrativa. Por exemplo, se a situação estiver moderada, as unidades escolares só poderão receber 75% dos estudantes. Se estiver alta, 50% da capacidade. E muito alta, apenas 30%. As escolas e creches particulares estavam autorizadas a voltar com as aulas presenciais desde 1º de fevereiro. Apesar disso, o ensino remoto também precisa estar disponível aos alunos.